E galera, o CS2 lançou, finalmente foi lançado, a Valve já mandou o vídeo aqui, tá disponível pra jogar E vamos testar, vamos jogar, vamos ver se realmente tudo tá... Eu acredito que não vai tá tudo 100%, o jogo vai se atualizando conforme muitas pessoas vão jogando e reclamando de algumas coisinhas Mas o que importa agora é apenas jogar, véi, vamos testar, vou dar a reagida aí no vídeo de 1 minuto e ver aí o que a Valve preparou pra nós Vamos, ó o CSzinho E agora, o próximo capítulo da história do CS vai começar, isso é Counter Strike 2 Ó, ó, ó Êêêê Êêê Bom Strike 2 Devamil no free to play Ah, vamos jogar, vamos jogar galera Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Então, rapaziada, agora não mostra mais CSGO. Quando você abre aqui, ó, tinha a opção de CSGO e CS2 Beta agora, véi. É só o Constrike 2. Vamos jogar ele. Ah, moleque, dois itens no inventário. Trilha sonora da Valve CSGO. Ganhamos, hein, rapaziada. Quem jogou, jogou. Que bonito, véi. Olha isso, mano. Olha isso, véi. Que loucura, mano. 2012 até 2013. Agora você escolhe os mapas. E, galera, agora eu mostro aí pra vocês, ó. Você tem cada patente, você vai ter cada patente e um mapa diferente. Isso é muito bom, eu sempre vinha conversando. Por que não teria isso nas outras plataformas? Isso aqui mostra o nível de habilidade que a galera tem em cada mapa. Querendo ou não, isso aí dá mais vida ao jogo. A galera vai ter que jogar muito mais partidas em outros mapas. Não vai ficar só em Mirage D2. Mirage D2. Era só isso que a galera jogava. Dust 2 saiu. Só ficou Mirage. Mirage, Mirage, Mirage. E a galera, assim, já tava enjoando. E agora vai ser muito da hora, véi. Alguém vai ser global aí de Mirage. E vai ser um Nilba na Anciente. Vai ser isso, basicamente. Colocar todos os mapas aqui. Vou tirar Office. Vamos dar um gol aqui já, véi. Vamos procurar aqui já, véi. E apareceu, hein, rapaziada. A primeira partida de CS2 oficial aqui do canal. Meu Deus do céu. Tinha que ser Mirage, né? A galera toda querendo jogar Mirage. Vai ser. Vai ser. Vai. A movimentação não sei se está ainda pesadona Ai, quase Ah, errei o spray Nossa senhora Ai, quase Boa Pegou um E essa aí, rapaziada Nossa senhora Nossa senhora Vambora, vambora meu time Coisa boa Quem viu que eu pinei Os amigos estão morrendo Liga Vai ganhar essa pra nós Liga Tá meio Tá bom Tá bom Curtir, mano Criado Olha esse aqui, mano Olha esse aqui, mano O que esse cara está fazendo Olha esse aqui, galera Tem um cara palácio Mas se ele flechar ali Vai chegar o cara palácio A ideia dele Ó, caiu Ó, caiu Matou O cara caverna Olha o cara caverna Pelo menos deu gargalhada, né galera Pelo menos deu gargalhada Ai meu Deus do céu Então é isso, família Se vocês curtiram Deixa o like Não tem como matar todo mundo Mas o jogo é isso Jogo é de time O time não estava bom É isso, galera Se vocês curtiram Não esquece Deixa o like Se inscreve aqui embaixo E fique em vontade Para voltar Para mais vídeos aqui no canal Fechou? Fui